O que aconteceu é que... Eu tô às mil maravilhas, porque eu quase não amava o Nando. E claro, não me afetou em nada me sentir ousada por ele. Edith, me perdoa, mas tem muita coisa acontecendo. Nunca fomos amigas de verdade, né? O quê? Fanny, você nunca me considerou sua amiga. O que eu fui pra você? Um bicho estranho? Dá pra você calar a boca, por favor! Eu tô passando por momentos horríveis. O meu pai acha que eu traí ele. A Ana saiu de casa. Esfaquearam o leão. Desculpa, Fanny. Desculpa, é sério. Eu não sabia. Peraí, ontem você me disse que o seu pai tinha descoberto a Ana. Descoberto a Ana? Como assim? Como? A Ana foi embora. E eu disse pro meu pai que eu sabia sobre a Ana e sobre a Chicago. Aí o seu pai se chateou contigo. Mais do que isso. Ele disse que eu tinha traído ele.